Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Caligrafia da Misa. E hoje, eu trouxe aqui, dica pra o Enem. Pra quem aí tem alguma dúvida, na verdade, de qual letra você vai usar pro Enem. Se é cursiva, se é de forma, se é com caixa alta. Então, aqui, eu vou esclarecer as dúvidas de vocês, tá? Então, primeiramente, pra você fazer uma... Você sabe que vocês podem usar a letra cursiva. Então, só que o ideal é que você faça uma letra cursiva bem legível, tá? Então, eu falo pra vocês sempre fazerem esse exercício aqui, ó. Aqui é como se tivesse uma linha, tá? Se você quiser passar uma linha aqui, com a régua, fica melhor ainda. Então, você vai fazer esse exercício. Não interessa se você escreve com letra cursiva em pé, que é essa daqui. Opa, gente, peraí, que eu tô fazendo exercício errado, ó. Que é essa aqui em pé. Ou se você faz inclinada, como eu costumo fazer, que é essa daqui, tá? Então, você vai fazer esse exercício, pra que a sua letra fique padronizada e do mesmo tamanho. Preste bem atenção, como eu estou fazendo aqui, ó, que eu dou um espaço nela. Por quê? Se você der esse espaço aqui, vai ficar bem legal pra você escrever. Um exemplo. Ó, vou escrever do mesmo tamanho ali que eu fiz. Um pouquinho maior, tá? Porque quanto maior é a letra, mais legível ela vai ficar pra você ver o espaço direitinho. Tá? Eu digo isso, porque quando a gente vai fazer exercício de caligrafia, bom, você primeiro treinar uma letra grande, pra depois tentar fazê-la do tamanho que você quer. Então, eu escrevi cursivo aqui, ó. Tá vendo? Eu deixei uns espaços, as letras, mais ou menos do mesmo tamanho. Se eu escrever assim, ó, cursivo. Aí, eu venho aqui, embolo o S, o R junto com o S, o I, ó, e faço um A maior, fica estranho. Tá vendo? Então, tenta sempre fazer o exercício e depois fazer a letra direitinho, ó. Tá bom? Fica bem mais legal. Aqui, ó, se você for escrever, vou escrever aqui, ó, dica pro Enem. Só dicas aqui, ó. Tá vendo? Fica bem pertinho, mas assim, não fica tão espaçoso, ó. Tá vendo? Agora, se eu escrever dicas aqui, ó, e aqui já inclinar, já colocar as outras letras, olha como que fica embolado. Ou uma letra maior, com uma letra menor, tá? Tenta não fazer isso. Isso aqui é errado. Então, você vai tentar fazer todas do mesmo tamanho. E você também pode fazer o exercício com E, com U, tá bom? O O também é bem interessante, ó, tá vendo? Só que aqui eu tô fazendo depressa, eu só tô passando aqui uma informação. Então, é uma dica aí pra você melhorar a sua letra e também ver qual letra você vai usar. Então, essa aqui é a letra cursiva que você pode usar no Enem normal, tá bom? Desde que você preste bem atenção também no começo, é, no parágrafo, né? Quando você for começar a frase. Então, que nem ali eu coloquei dicas para o Enem. Então, eu venho aqui com a letra maiúscula, tá? Para o Enem. Vocês vão escrever da forma que vocês estão acostumados. Não precisa de florear tanto. Pode escrever um Enem assim, ó. Tá? Só que aqui ficou embolado, tá vendo? Então, ó, faça assim. É que eu não consigo escrever muito devagar, gente. Quando eu escrevo devagar, fica pior, minha letra. Porque eu já acostumei, tá? É tudo... é forma de você treinar. Se eu escrever mais depressa, ó. Só que aí eu gosto de escrever mais... É... Meio floreado, tá bom? Mas tente fazer assim, ó. Enem. Fazer direitinho. Preste bem atenção. Aqui ficou meio embolado ainda. Ficou... Ai, eu não mostrei aqui, gente, ó. Tenta não deixar as letras tão emboladas. Que nem esse aqui, ó. Ficou um pouquinho, tá vendo? Não deixei espaço aqui. Vai treinando em casa, que vai dar tudo certo. Então, o exercício ideal é você fazer assim. Tá? Esses asas aqui. Como eu falei, faz aí as vogais, que você vai conseguir. Agora, se você também escreve com letra de forma, sempre presta atenção no parágrafo, tá? Começou o parágrafo, letra maiúscula. E o restante aqui, de forma. Né? Aqui, ó. Pode ver que eu tô deixando mais ou menos todas as letras do mesmo tamanho. E também, deixando mais ou menos o espaço, né? Entre as letras, mais ou menos, todos iguais, tá bom? Olha lá. Tá? Então, quando você for fazer aí uma outra letra, você fez essa aqui, ó. De forma. Mas, usou aqui o parágrafo com letra maiúscula. Ideal, tá? Correto. Certinho. Se você for usar com caixa alta, eu vou pôr aqui, ó, dicas para o Enem. Então, eu coloquei essa letra aqui, maiúscula. Você não vai colocar todas do mesmo tamanho. Tá vendo, ó? Igual aqui em cima. Ó. Uma até que fica maior, né? Mas, tem gente... Vamos supor, se você... Só terminar aqui, ó, dicas. Aí, eu venho com a dica, que essa aqui é a nossa última. Se você for escrever tudo com caixa alta, dessa forma, você não pode deixar esse D desse tamanho, que fica errado quando você começa. Porque, como você tá começando o parágrafo, você quer dizer dicas para o Enem, né? Como eu coloquei ali no exemplo. Então, você vai ter que deixar essa aqui maior que as demais e escrever todas com caixa alta. Tá vendo, ó? Tudo caixa alta, ó. Não tem letra minúscula, não tem maiúscula, não tem... Aliás, tem maiúscula só lá no começo, no parágrafo, e aqui, que eu coloco o Enem para destacar essa letra maiúscula aqui. Ah, na verdade, gente, não tem nada de minúscula aqui. É tudo caixa alta, como eu falei. Ó. Enem. Tudo caixa alta. Tá vendo? Então, retira o que eu falei. Se você for fazer esse aqui de caixa alta, você vai escrever tudo com letra de caixa alta. Tudo letra maiúscula. Só que, sempre destacando essa aqui, deixando um pouquinho maior. Então, novamente, ó. Comecei o parágrafo, vou colocar dicas. Aí, eu começo tudo com caixa alta. Pode até ir lá em cima. Não interessa. Deixou ela mais destacada, é assim que você vai fazer lá no Enem. Tá? Então, aqui, ó. Aqui, não coloca o pingo no i, que é tudo caixa alta. Aí, você vai fazer direitinho, usando a mesma técnica que eu passei, prestando bem atenção aqui, ó. Nos espaçamentos. Ó. Deixa aqui um espaço. Pera aí, gente. Dicas. Dicas. Ó, tá vendo? Deixa, mais ou menos, aqui, o mesmo espaço. O para, também. Deixa tudo do mesmo tamanho, porque eu não tô começando a letra, né? O parágrafo. Então, tudo do mesmo tamanho. Essa aqui, ó, pode até destacar maior, porque, igual tô falando, destaca, pra que você não erre no Enem, tá? E o corretor vai ver que você soube diferenciar aí a letra maiúscula e a minúscula, tá? Então, faz como eu falei, que não tem erro. Vocês vão conseguir. E vai fazer tudo direitinho a sua prova, a sua redação, bem legal, tá? Eu desejo muito boa sorte pra vocês no Enem. Se quiserem, também, alguma dica aí, ou quiserem fazer, também, mais alguma pergunta, deixa aí nos comentários, tá bom? Lá já eu volto com mais dicas. Se inscreve pra você melhorar a sua letra comigo, também. Super beijo e fiquem com Deus! Tchau! Tchau!